Hoje estamos num restaurante diferente chamado Gator's Dockside pra comemorar o meu aniversário, primeira comemoração porque meu pai tá aqui ainda, vai embora amanhã mas o meu aniversário é só semana que vem, terça-feira vou fazer 35 aninhos, tô ficando velhinha mas vamos aproveitar o papai com a primeira comemoração amanhã o menino tá aqui pra gente comemorar mais 2 semanas de comemoração agora, pode esperar filho, brinde filho e eu tô aproveitando que eu vou fazer uma dieta, começar uma dieta nova estou comendo todas as porcarias do mundo que eu posso e quero estou com vontade, porque a dieta é pra emagrecer muitos quilos vocês vão ver já já, olha o que eu tô comendo aqui batata frita, filé, molho e queijo uau a nova câmera de vlog nossa, consigo ver meu pai atrás, porque eu tô fumando hoje já é sábado, o último dia do meu pai e estamos comemorando o meu aniversário com uma peixeirinha, churrasquinho e muito amor com churrasquinho nos últimos preparativos para cantar o parabéns, ido comendo a capinha dele de batata comendo a capinha dele de batata hum, que gostoso né gente para de ir embora, cantar os parabéns, comer um bolinho e partir estamos preparando aqui ó, de confete e a gente vai cantar um parabéns e comer um bolinho parabéns, parabéns parabéns pra você nossa data querida muitas felicidades muitos anos feliz parabéns pra você nossa data querida muita felicidade muitos anos feliz parabéns pra você nossa, o ponto de vista é chegando a hora a hora de partir mas foi boa, quando durou? eu adorei eu não sou saudade agora tem que liberar aqui foi tem que liberar aqui a fila tá ficando grande tem que liberar aqui a fila tá ficando grande tem que liberar aqui a fila tá ficando grande tá ficando grande eu tô com vontade já Caramel frappuccino Ferença Tchau, boa viagem São alguns abraços até a despedida final Hoje já é domingo e estamos no Epcot Center Morar aqui em Orlando, né gente? O que a gente faz? Vem pra Disney, quintal da Disney A gente é vizinho da Disney, então vamos aproveitar que a gente tem esse privilégio de morar aqui pertinho É, a gente vai pra uma corrida de carro Não, mentira Já fomos no Mission Space, agora vamos no Soaring Que é um voo, uma simulação de voo de asa delta, muito legal Parece que a gente realmente está voando de asa delta E agora estamos estacionando o carrinho Estacionamento de carrinho gigante Continuamos com o revezamento Como eu fui primeiro no Mission Space Agora a Michelle vai primeiro, depois eu vou E Yasmin é a privilegiada Vai duas vezes O desafio da espera É fazer ele ficar quieto, né? Porque ele não para mais Eu fui embora, né? Eu fico todo mundo, né? Eu quero muito ali Yeah, yeah Nós estamos fazendo o nosso sistema final de avaliação E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado com esse visual da bola da Picot Center Curte o vídeo, compartilhe, se inscreve no canal Açando o sininho para receber todas as suas novidades E a gente se encontra semana que vem com mais um Vida de Mulher Tchau, tchau! Tchau!